O Grupo de Patrulhamento Tático da PRF Empatos de Minas, com apoio da Polícia Militar, na manhã do dia 17 de fevereiro de 2022, na BR-365, município de Varjão de Minas, MG, prenderam um homem de 23 anos, com cerca de 30 kg de maconha e um papelote de cocaína. Haviam dois ocupantes em um veículo Fiat Palio, cujo condutor desobedeceu a ordem de parada e empreendeu fuga da PRF. Após lançar o veículo para fora da pista, os autores abandonaram o veículo e entraram na mata. Com o auxílio da PM, foi localizado um dos suspeitos. O outro, que já está identificado, continua foragido. O suspeito preso alega que foi contratado pelo foragido para buscar peças na cidade de patrocínio, sendo que lá parou em uma vicinal onde a droga foi embarcada. Porém, alega não ter visto o embarque, nem saber se tratar de drogas. Preso, veículo e ocorrência encaminhados para a Polícia Civil de Patos de Minas. As buscas continuam para localizar e prender o foragido.